Fala galera, aqui é Mateus da Amizade Rio Histórica e hoje nós vamos falar sobre o uso de rima em defesa pessoal. Bem, nos dias de hoje a defesa pessoal trata muito sobre combate desarmado e combate com facas. Começando pela parte do combate desarmado, nós temos muita pouca coisa no rima no que se diz respeito ao pugilismo, especialmente no rima mais antigo. Existem evidências de que a arte de Fiore continha socos, no entanto nenhum é mostrado no seu tratado. Então há uma falta de informação no que se diz respeito a socos, golpes de punho aberto e esse tipo de coisa nos tratados históricos mais antigos. No entanto, o wrestling é muito comum em tratados históricos, seja usado em formas com espadas ou formas sozinhas, como em Fiore por exemplo, seja usado em armadura. Existem várias formas de wrestling mostradas nos tratados medievais. E qual é a diferença desse tipo de wrestling para algo como o jiu-jitsu, por exemplo? A principal diferença é na forma que eles lidam com o combate no chão. Para o wrestling medieval, todo mundo andava com uma adaga no cinto, uma faca de comer ou o que seja. Era muito comum que as pessoas portassem lâminas. Então uma vez que alguém caiu no chão, é sacar a lâmina e finalizar. Combate no chão é quase nulo em tratados medievais ou renascentistas. O que se fazia no wrestling era procurar derrubar o seu oponente para você poder sacar a sua arma e finalizar. Você podia também quebrar o braço do seu oponente, deslocar. Colocar ele em uma posição que ele não consiga fazer nada, uma posição de submissão. E geralmente essas posições são em pé, ou seja, travar o braço dele, seja em qualquer ângulo que você consiga com um movimento muito simples deslocar e que você causa bastante dor com uma hiperextensão da articulação. E esse tipo de coisa. E isso seria, claro, completamente eficaz no cenário cotidiano do contemporâneo. No entanto, a falta de luta no chão relacionada à quantidade de pessoas que hoje portam lâminas faz toda a diferença. Até porque se você derrubar alguém em contexto legislativo, pelo menos no Brasil e em boa parte dos países estrangeiros, você não pode derrubar a pessoa, sacar sua lâmina e matar ela. Especialmente se ela não estiver portando uma lâmina. Então isso hoje em dia é fora de questão. Você precisa, no contexto contemporâneo, treinar o combate no chão, como o jiu-jitsu faz, por exemplo. De resto, o Rima contempla muito bem o wrestling. E o que você pode fazer no combate desarmado. A exceção de, como eu falei antes, o pugilismo e o combate no chão. Por que o pugilismo era tão pouco abordado? Bem, se você está lutando contra alguém que tem uma arma, você não vai ficar trocando soco com a pessoa. Na primeira oportunidade que a pessoa tiver, ela vai sacar a arma. Então o combate desarmado, antigamente, era para duas coisas. Você está com armadura e aí também não faz sentido você sair dando soco. Ou você foi surpreendido pela pessoa e a pessoa se surpreendeu, você estava muito próximo dela quando o combate começou. Então você já agarrou ela antes de ela poder sacar a arma dela. Isso contempla o wrestling da época. Ou então, não chegou a uma escala de eu quero te matar. É só eu quero te machucar porque você ofendeu a minha honra. Então eu vou te machucar aqui agora. Mas a minha intenção não é te matar, então eu não vou sacar a minha faca. E aí, obviamente, você também não vai sacar a sua faca, senão você vai escalar a situação. Falando em facas, as adagas medievais eram imensas. Olha o tamanho disso. Isso daqui é o tamanho do meu tronco. Vem desde aqui da minha clavícula, praticamente, um pouquinho abaixo da clavícula só, até o meu quadril. Isso daqui não existe porte velado para você carregar isso. Bem, talvez você tiver uma jaqueta e colocar aqui do lado da jaqueta. Mas, no geral, falando, não tem como você carregar isso daqui de forma velada. Isso daqui é porte ostensivo. Porte ostensivo hoje é permitido em alguns lugares, mas no Brasil, em geral, é proibido. Você não pode andar com uma adaga aqui no cinto. Então, o primeiro lugar é que você não pode carregar isso daqui. Então, você não poderia usar isso daqui para a sua defesa. No entanto, existem objetos similares a adagas que você pode usar para fazer as mesmas defesas que você faria se você tivesse uma adaga. Porque se você tem uma adaga de acordo com o Fiore, pelo menos, uma das melhores formas de você usar é segurando as duas pontas dela. Então, se você tem as duas pontas seguradas assim e alguém te ataca, você consegue parar o golpe usando a adaga. Você pode usar ela em cima, você pode até usar ela de um lado, do outro, por baixo. Enfim, o que importa é que você pode segurar ela tanto assim quanto assim, para parar os golpes. E isso você não precisa de uma adaga para fazer. Você pode usar um pedaço de madeira que você encontrou ali no chão. Então, nesse quesito, o rima pode ser útil. Tem também uma questão de que esse tipo de adaga não era afiado. Existiam outros tipos que eram. Às vezes esse tipo era, mas é muito raro e o fio não vai ser tão potencialmente perigoso. Porque não vai ser tão afiado quanto ele seria se tivesse uma seção de lâmina diferente, que isso daqui é triangular. Ou seja, isso daqui não vai te cortar. Especialmente se você estiver usando roupa de manga com fio. Mas é aí que mora uma grande diferença na arte marcial antiga e na arte marcial atual. As roupas. Porque as roupas que nós usamos hoje são de um tecido muito fino. O caimento dela é natural. A gravidade puxa ela. Ela não tem uma estrutura. Porque ela não tem tantas camadas de tecido e um tecido tão grosso quanto o que era utilizado antigamente. Ou seja, se eu pegar uma faca de um canivete e cortar aqui em mim, provavelmente eu vou cortar, especialmente se for essa blusa. Se for uma blusa um pouquinho mais grossa, tudo bem. Pode ser difícil de cortar. Mas isso daqui vai passar. Se eu tivesse usado esse canivete contra alguém de antigamente, ele nunca ia cortar. O Madagascar só ia conseguir cortar alguém se pegasse em algum lugar desprotegido por roupa. O rosto, as mãos, esse tipo de lugar. Porque as roupas antigamente às vezes tinham também um colarinho bem alto. Então até o pescoço ia ser difícil de cortar. Então a principal forma de ataque utilizado antigamente, e também utilizado hoje na maioria dos crimes, é a perfuração estocada. Tanto por cima quanto por baixo. O Fiori, por exemplo, ele diz que existem quatro tipos de golpes com adaga, né? O exatamente por cima, que ele chama de fendente. O que vem por cima um pouquinho pelo lado, que ele chama de mandrito. O que vem por cima pelo outro lado, que ele chama de roverso. E o que vem por baixo, que ele chama de sotano. Esse tipo de golpe é o que a gente vê mais comumente utilizado hoje. E o Fiori até diz que se você for utilizar esse tipo de golpe, você precisa usar sua mão esquerda como cobertura e golpear. E é isso que a gente vê se você for ver os ferimentos das pessoas, relatos de pessoas que foram esfaqueadas, ou até mesmo gravações em vídeo, você vai ver que a maioria dos casos é isso. A pessoa põe esse braço em cima, tanto para dificultar a visão da pessoa, quanto para controlar ela. Às vezes ele segura o braço dela com essa mão, enfim. Ele faz isso, e com essa mão ele vem por baixo e fica esfaqueando a pessoa. Isso é a coisa mais comum de se acontecer hoje em dia. Esse tipo de golpe também é bem comum, especialmente quando alguém pega uma faca de cozinha, por exemplo, que está ali no faqueiro. A pessoa vai pegá-la assim, vai sair e vai fazer exatamente isso. Apesar dessas facas poderem cortar, os cortes delas dificilmente vão ser um golpe que vai finalizar você. Se ele pegar na carótida, na jugular, talvez pegar em alguma artéria ou veia principal, ou cortar algum tendão, você pode realmente acabar num golpe só. Mas no geral, o corte de faca não é tão perigoso quanto a perfuração que ela pode fazer em você. Porque se a faca te perfurar no braço, por exemplo, ela com certeza vai ou atravessar ou parar no osso. Depende de se ela pegar ou não do osso. Se a faca pegar em qualquer lugar do seu tórax, do seu abdômen, você vai sofrer dano em algum órgão. Com certeza ela vai chegar em algum órgão. Seja no intestino, no fígado, no pulmão, no coração, ela vai chegar em algum lugar. Agora, o corte, se for no peito aqui, ele dificilmente vai chegar em algum órgão. Se for na barriga, ele pode, dependendo do tamanho da faca e do corte, abrir a sua barriga e cair os intestinos, de forma que acontece às vezes com alguns cortes desse tipo. Se ele for no braço, dificilmente vai acontecer alguma coisa, a não ser que seja na área interna, que aí ele pode pegar alguma veia, e pessoas não treinadas vão fazer... isso. Vão fazer... isso. E o Rima, pelo menos o Fiori, tem defesas desarmadas para todas essas situações. E nas defesas armadas, como eu falei, envolvem grande parte em utilizar a adaga para parar o golpe desse jeito. Ou seja, você pode fazer isso com outros objetos. Você pode fazer isso com um pedaço, uma vassoura ali que você encontrou no chão da rua. Você viu que o cara estava vindo, se segurou, foi ali embaixo, pegou a vassoura, você pode fazer isso com a vassoura. Tem outras coisas melhores que você pode fazer com a vassoura, se alguém te atacar com uma faca. Mas isso não vai entrar em questão nesse vídeo. A defesa pessoal de hoje lida com um problema que não se lidava na época. São as leis. Não que não tivessem leis antigamente, né? Mas se você fosse um nobre, basicamente você podia fazer o que você quisesse com o plebeu que te atacasse. Se um plebeu te atacasse e você matasse ele, você não ia sofrer nenhuma represália, não ia ter problema nenhum para você. Se você fosse um plebeu e um nobre te atacasse... Bem... Aí a situação era mais embaixo. Dificilmente você ia poder se safar se você matasse ele. Mesmo que ele tivesse te atacado. Entretanto, nos dias de hoje, duas coisas que prevalecem muito na defesa pessoal, muito mais do que combate, são as leis. Porque você tem que entender o que você pode e o que você não pode fazer. Eu não sou nenhum especialista em lei. Eu não entendo direito as leis. Mas eu sei que é complicado. Eu sei um pouquinho do que você pode e o que você não pode fazer. Mas eu não me sinto seguro para passar nada do tipo para vocês. E a segunda coisa, que eu também não entendo o suficiente para me sentir seguro para passar algo para vocês, é a atenção ao ambiente. É você estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. E dessa forma, você aprender a não entrar em conflitos. Aprender a desescalar uma situação. Aprender a perceber a intenção de alguém baseado na postura corporal da pessoa. Isso tudo faz parte, uma parte muito mais importante da defesa pessoal do que o combate. Porque o combate é a sua última linha de defesa. É o que você faz se tudo der errado. Mas utilizar rima para a defesa pessoal é algo viável, especialmente se você treinar alguma coisa como o Fiore, que trata mais de adagas e defesas desarmadas contra adagas e cenários mais esquisitos do que espada contra espada. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Dá um joinha nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo aí. Até a próxima. Tchau.